Fala Clã! Beleza? Aqui quem tá falando da UPH e seja bem-vindos a mais um vídeo pra vocês. Então rapaziada, hoje eu acordei aqui sem exatamente 9 e meia quase, uma 9 e 28 e eu acordei com a notícia bombástica que... Mano, acordei com a notícia bombástica que HBR e a Battery School Blood é novas recompensas da ranqueada. Tanto do MJ, que aqui é HBR né, quanto do BR que é a Battery linda e maravilhosa. Então mano, como Jack estripador, vamos por parte aqui né rapaziada. Mano, HBR, A3, School e Blood é tipo as cabeças e sangue, eu acho que é isso a tradução. É arma aí que vai vir no PRO 3 totalmente gratuita aí conforme vocês pegarem o rank. Não sabemos qual vai ser a arma que vem no Mestre 1 ou Mestre 2 né, porque as vezes eles mudam rapaziada. Não sabemos qual vai ser a arma, por enquanto qualquer notícia vai tentar trazer aí pra vocês. Eu vi também mano que tem muita notícia cara, eu vou tentar fazer o mais vídeo possível hoje trazendo todas as notícias pra vocês. Então vamos falar aqui mano, HBR 3, a arma mais desejada pra vocês. Tanto pra mim também, porque eu acho uma arma linda, uma arma fantástica cara, uma das melhores armas do jogo. Ela é muito padrão tá ligado, mesmo com esse nerf ela continua boa. É tipo uma K117 da vida tá ligado, que todo mundo usa porque gosta muito. E essa arma demorou muito pra vir e tá vindo totalmente de graça com a skin incrivelmente foda. Simbora rapaziada, vamos pra battery aqui, HBR aí tão desejada, tão linda, vai chegar e a gente tem que pegar mais de PRO 3 aí mano. Tem que pegar lindar né, pra também pegar a próxima arma aí, que vai vir no Mestre 1 ou no Mestre 2, que não sabemos ainda rapaziada. Não sabemos qual vai ser a arma. Simbora. Temos aqui, uma skin fantástica, personagem feminina do Battle Royale. Pela primeira vez clã, pela primeira vez personagem feminina como recompensa do Battle Royale rapaziada. É algo incrível, algo sensacional, as vezes eu passo no meu Facebook e eu vejo alguns grupos. Porque querendo não mano, tem meninas que jogam o game, o pessoal gosta muito cara, gosta muito de jogar o COD. E... É triste mano, porque tipo assim, o COD Mobile deu uma vez só uma personagem feminina gratuita, que foi a... Aquela personagem lá, que eu esqueci o nome, que é a Arte, que ela é toda branquinha. E eu acho uma personagem muito feia, muito, muito, muito feia cara. E agora, as meninas, quanto os homens também mano, não to falando só as meninas, vai poder jogar não. Porque eu amo jogar de personagem feminino. Pra mim, personagem feminino é mais bonito que personagem masculino. E... Essa personagem, ela é muito linda, eu gosto muito da Battery. E essa skin que eles fizeram, ficou muito perfeito. E é fácil mano, não é difícil pegar rank no Battle Royale. Então as meninas aí, e os caras também mano, faz aquela squad maroto. Pra pegar aquele mestre 2 e pegar esse personagem. Não sabemos qual vai ser a skin do carro, que é provavelmente uma moto ou um carro. Que vai ser... Ou helicóptero né, pode ser helicóptero também. Vai ser no Pro 2 ou Pro 1. Tô... Posso estar meio enganado que eu acho que é Pro 1... Pro 2 ou Pro 3, mano né. Um desses ranks aí que a gente consegue pegar uma skin de... De automóvel. Pode ser carro. Pode ser a moto. Mas já veio de moto, então deve ser o carro e o helicóptero. Ou helicóptero. É rapaziada, essa foi a notícia pra vocês. Eu tô muito feliz, acordei até... Melhor mano. A namorada já mandou aquele... Aquela mensagem braba e ainda acordei com... Com isso aqui cara. Então, tô muito feliz mano. Hoje o dia vai ser... Muito bom mano, porque tem muitas novidades. Eu trarei aí uma gameplay também. Da nova arma. Incrível. E braba. Vai chegar aí no nosso codezinho rapaziada. Então é isso mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho para mais vídeos aí. Do PH. Então... Vamos que vamos rapaziada. Em busca os 3 mil inscritos. Estamos quase conseguindo. Então é isso. Falou! Falou! Eu tô...